Salve rapaziada, mais um vídeo aqui no canal rapaziada, hoje eu vou tá mostrando aqui pra vocês o arapuca que eu tô fazendo Isso aqui rapaziada é boa, e ela dá pra você usar várias vezes diferente daquela que eu mostrei pegando pássaro preto Mais firme ó Quando ela tiver pronta tropa, eu volto com vocês, tá certo? E depois eu vou fazer um vídeo ensinando a vocês como que faz um arapuca dessa Valeu tropa Pronto rapaziada, a arapuca pronta aí ó, ficou bem firmezinha Tá aí ó, ficou assim Comer a torta rapaziada, porque como o martelo daqui de casa quebrou eu tive que usar isso aqui Ficou muito ruim de bater Mas tá aí rapaziada, bem firme ó, não solta Esse foi o vídeo rapaziada, depois eu trago o vídeo mostrando como que faz Se você gostou do vídeo deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí Compartilha com seus amigos, é nóis rapaziada, até o próximo vídeo E aí Obrigado.